Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oi 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 É pra quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi 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 Seja moreno, loira vem balançar, Kuduro Oi 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 A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai recaparado Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai recaparado Oi, 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 oi É pra quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta Dança Kuduro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça Dança Kuduro, a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança Kuduro, não se cansa agora Começou a festa Mexa a cabeça e dança a cultura